A definição de síndrome na clínica é um conjunto de sinais mais sintomas, ou seja, sinais mais sintomas igual síndrome. Então essa é a compreensão da clínica sobre o termo síndrome. Então veja bem, o que são sinais? Sinais são coisas que na hora que o médico examina a pessoa, ele encontra. Por exemplo, eu meço a febre da pessoa, meço a temperatura e vejo que está lá 38 graus. Então eu digo, essa pessoa está com febre, é um sinal. Se a pessoa estiver sentindo calafrio por causa da febre, isso é um sintoma. Então o sintoma é o que a pessoa sente e conta para o médico o que está sentindo. E sinal é aquilo que o médico vai lá, examina e a partir do exame que ele faz, ele encontra. Então na hora que o médico junta o sinal mais o sintoma, ou seja, aquilo que a pessoa fala que está sentindo, mais aquilo que ele encontra na hora que ele examina a pessoa, então a gente chama de síndrome. Portanto, eu dizer que a COVID-19 é uma síndrome respiratória, não está errado não. A pessoa tem sintomas respiratórios e quando eu vou examinar a pessoa, eu encontro sinais de alteração respiratória. Então está correto eu dizer que a COVID-19 é uma síndrome respiratória. Agora, ela cursa com outras coisas, por exemplo, principalmente uma inflamação sistêmica. Ela provoca uma resposta inflamatória no organismo e alguns órgãos, em especial, sofrem mais com essa resposta inflamatória. O coração pode sofrer mais com essa resposta inflamatória, os rins, o intestino e principalmente os pulmões. É difícil a pessoa explicar um sintoma de uma resposta inflamatória, mas isso pode acontecer. Por exemplo, o cansaço, a fadiga, aquele mal estar, isso pode ser um sintoma relacionado a uma síndrome inflamatória. E aí na hora que eu vou examinar a pessoa, eu encontro o coração acelerado, a respiração acelerada, a febre alta. Então quando eu junto esses sinais mais o sintoma de indisposição, por exemplo, eu poderia dizer então que é uma síndrome inflamatória. Mas praticamente todas as doenças infecciosas, o sintoma é resultado de uma resposta inflamatória, de uma atividade inflamatória. Então do ponto de vista sindrômico, eu poderia até dizer que a COVID-19 é uma doença inflamatória, mas aí estaria sendo muito inespecífico, porque qualquer doença infecciosa poderia fazer uma síndrome inflamatória. Às vezes até doenças não infecciosas podem fazer uma síndrome inflamatória, não é? Agora, se eu quiser ser um pouco mais específico em relação ao conjunto de sinais e sintomas provocados pela COVID-19, é melhor adequado o termo síndrome respiratória. Agora, essa síndrome inflamatória, ela pode causar várias coisas. Ela pode causar dificuldade de captação do oxigênio, dificuldade de aproveitamento do oxigênio captado, problemas de queda de pressão arterial, pode favorecer o desenvolvimento de arritmias cardíacas, inclusive distúrbios da coagulação. Então o que acontece? Essa síndrome respiratória, chamada COVID-19, que é causada pelo novo coronavírus, ela desencadeia um tipo de resposta inflamatória no organismo, que pode ser caracterizada por uma série de alterações, inclusive distúrbios de coagulação sanguínea. Então, durante o tratamento da COVID-19, eu procuro identificar quais são os problemas inflamatórios que essa pessoa está tendo e tratar esses problemas inflamatórios. Então, esses problemas inflamatórios podem se manifestar de maneira diferente entre as pessoas. Então, tem pessoas que o problema inflamatório faz uma dificuldade muito grave de captação de oxigênio e essa pessoa tem que ir para a ventilação mecânica. Em outras pessoas, pode ser que ele cause algum distúrbio circulatório e aí eu tenha que tratar esse distúrbio circulatório. E assim por diante. Então, eu penso que é correto chamar a COVID de uma síndrome respiratória, que pode ser uma síndrome respiratória leve, que é apenas tosse, um distúrbio qualquer de coriza, por exemplo. Ao mesmo tempo, é uma síndrome inflamatória que causa mal-estar, causa febre. Ao mesmo tempo, pode ser uma síndrome respiratória aguda grave, que vai cursar com uma incapacidade muito grande do pulmão de capital oxigênio e precisar de ventilação mecânica, por exemplo. Então, é uma discussão viável essa discussão que está sendo posta, mas se a gente adotar os conceitos clínicos corretos, talvez a gente não vá ter muita dúvida em definir, de fato, o que é a COVID. A princípio, como uma síndrome respiratória, porque ela começa com sinais e sintomas respiratórios e pode complicar, inclusive, por meio de sinais e sintomas respiratórios, mas ela não cursa sozinha. Ela cursa principalmente junto com uma síndrome inflamatória, que pode ser diferente a manifestação dessa síndrome inflamatória entre as pessoas, e essa diferença pode demandar algumas diferenças de abordagem terapêutica.